compilado short é só colocar devagar vamos ver aqui se é só colocar as bolas devagarzinho porque pra mim o que dá ruim nesse jogo aqui é o tamanho das bolas bolas não encaixam aqui nunca não cabe pra atenção olha o tamanho da bola de basquete olha o tamanho dessas bolas meu amigo olha isso olha isso e ainda ó é seis bolas seis bolas de basquete mas vamos tentar aqui na ordem e bem devagarzinho porque na ordem que eu zerei no vídeo passado eu zerei eu zerei só que bugou depois ó foi tênis primeiro tênis devagarzinho bota a bola bem devagarzinho tênis a bolinha pequenininha ela desce que você nem vê ela encaixa que você nem vê a pequenininha encaixa que você nem vê agora a ordem qualquer ah tá lembrei era basquete era basquete espero eu que era basquete as de basquete você já tem que ir com mais calma porque as de basquete é enorme a bola 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 é enorme e por último a de vôlei que é uma bola média né uma bola média tá ali no meio termo sem nem sim não faz nem cheira se nem sente nem ai nem deixa de sentir meu amigo foi devagarzinho encaixou não existe dublagem melhor que a nossa nossa aí é muito bem fazer menina que é gostoso mas tem que admitir um lobo parando que isso no meio da floresta é muito esquisito né claro é sim mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas o bruxo sabe o cara preso do camburão isso libera ele você merecia um beijo homem macaco mas você é feio que dói olha chocar ovo não é para qualquer um não colocou bem inglês e o meu irmão cadu não entende isso ele tem que ser responsável ser homem tem que ser macho para sentar no ovo essa pedra vai virar uma árvore tem que colaborar tá mas é uma pedra eu sei que é uma pedra pega dois o plankton vai pegar um e você os dois você aí entendeu porque eu não entendi nada porque eu acho que não tem como ganhar esse filtro aqui porque ele é bugado presta atenção ó o boba esponja pega um hambúrguer o plano tu vai lá pega o outro hambúrguer e o boba esponja pega o tubo hambúrguer a proposta rouba eu ele rouba o ponte o plicto plicto rouba o plicto ó se liga ele rouba ó ele vai duas vezes ó ó ó ladrão ladrão mas vamos ver aqui com a dica vamos ver pega dois tá peguei dois agora ele falou aqui ai o plicto pegou um né ai agora o plicto vai pegar um sim o plicto pegou um e você vai dois e tá pelo calma e não é que ele é um gênio ele falou dois então então vai pegar um eu pego dois é só isso será que você aí faria o mesmo macaco não mata macaco você não é macaco meu amigo você é louco esse filme aqui quem assistiu só o primeiro filme não ia ter a menor noção menor noção do que ia se tornar essa série de filme aí o planeta dos macacos meu amigo você é louco velho é louco velho que filmes que filmes cê vê o número um cê nem se tira cê nem se tira pelo número um cê é louco e você aí faria o mesmo que o césar você tem que pegar o de verde que dá mais será que isso daí dá certo mesmo que agora primeiro verde depois outro verde depois outro verde outro verde e por último ali ó é o madara não tem como mesmo esse naruto aqui que apareceu ele não ele derrotou o madara calma de novo não é possível esse filtro aqui ele tá de tiração comigo o naruto rikudou derrotou o madara e sozinho so so não 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 quem fez esse filtro aqui tem que revelar aonde vem só se for aquela aquela versão do uma deixa eu dar uma olhada na versão do madara que eu não prestei atenção vamos ver que madara é esse daqui ó que madara é esse é o madara é o madara é o madara revivido logo quando ele reviveu chakra infinito e ele não 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 morre ele não morre ah mas tem as esferas né é se pá que esse naruto ganha se pá que esse naruto ganha assim daquele madara liguei assim pelas google dama pelas google dama ele ganha mas se fosse o madara no áudio cês já sabem né se fosse o madara rico meu amigo se fosse se fosse o madara de injure que meu amigo o final ele vai te surpreender me vê dois salventes de balde eles são os seus chocolate lindos da vontade de morder e são tão confortados e limpos você quer ser minha